Gente, a polícia militar encontrou uma plantação de maconha em Curitiba. Uma plantação de maconha em Curitiba. A estufa foi localizada em uma república de universitários. E aí é o seguinte, o faro, o faro, literalmente o faro, né, do policial que estava passando nas imediações, foi assim, fundamental para descobrir a origem desse crime. Roda aí. Policiais da Rony passavam pelo Jardim das Américas em Curitiba no momento em que sentiram cheiro de maconha. O homem que usava a droga tentou fugir. A equipe tentou ir atrás do mesmo, sendo que um outro cidadão que chegou na casa a ouvir os gritos da abordagem, a voz de abordagem, abriu o portão, feito buscas no local, foi encontrado numa sala uma balança de precisão, algumas gramas da substância, análoga a maconha e mais alguns outros tipos de substância. Ele foi alcançado e preso. Logo depois foram encontrados 28 pés de maconha em uma estufa usada para cultivar a droga. Nos fundos do imóvel, os policiais chegaram até um quarto fechado. E nele havia a plantação de maconha. O detalhe é que no imóvel tem uma república, onde vários estudantes da Universidade Federal do Paraná moram. Com os outros, nada ilícito foi encontrado. Esse assumiu ser o presidente da república ali, né? E eu constava com ele ser o locatário do local e assumiu a posse da substância. O jovem é estudante da Universidade do curso de administração. Ele até então nunca tinha sido preso e foi levado à central de flagrantes acusado de tráfico de drogas. Pois é, o estudante, o universitário, a administração não tem nada a ver com a agronomia, viu? Não tem nada a ver com a agronomia. É a administração o negócio dele. Eu achei que ele era um pequeno agricultor já. Pequeno agricultor administrando um pequeno negócio, né? Com todo o respeito aos estudantes de agronomia, meu tio, Renato, que é agrônomo, enfim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas ele estava administrando o negócio, estava usando para outros conhecimentos. É, exatamente. Aí é uma barbaridade. Pois é, aí estraga a vida, né? Já fica com o currículo, com a mancha no currículo. É, porque nesta quantidade, você pode dizer que isso não se deve ao uso próprio, e sim ao uso comunitário. Esse uso, para outras pessoas, pode ser tanto a título gratuito quanto a título doeroso. Ou seja, tanto ele pode ter oferecido de graça quanto ele pode ter vendendo. Qualquer uma dessas situações configura tráfico. Pois é.